O Poder Judiciário do Estado de Rondônia gostaria de convidar todos os cidadãos, advogados, juízes, todas as pessoas que usam o sistema de justiça para fazer uma pesquisa que está disponível no nosso site. Essa pesquisa tem a finalidade de colocar para o cidadão as questões que o Judiciário vai enfrentar no ano de 2019. Todos os anos são realizadas metas nacionais para o Poder Judiciário. E para a gente realizar essas metas no ano que vem, a gente conta com a participação hoje através da gestão participativa de todos os servidores, advogados, defensores, Ministério Público, enfim, de todas as pessoas que usam o sistema de justiça. Essas pessoas precisam nos ajudar a fazer a justiça que o cidadão espera, que os usuários do serviço de justiça esperam. Então o Tribunal de Justiça de Rondônia está disponível para escutar a opinião de cada uma dessas pessoas. A pesquisa é muito simples, está disponível num banner no nosso site. Basta clicar, vai aparecer os perfis de cada um dos usuários, se é advogado, se é Ministério Público, se é juiz, enfim. Clica, demora de 5 a 10 minutos, dependendo do perfil. E o resultado dessa pesquisa é levado na Rede Nacional de Governança e lá são discutidas o que a sociedade espera do Judiciário e como o Judiciário vai encaminhar essas metas para o ano de 2019. Então pedimos a colaboração de todos os usuários do sistema de justiça para que possamos fazer, numa gestão participativa de todos, o Judiciário Melhor.